das nossas fraquezas, ainda quando não cremos, ele está disposto a trocar os nossos fardos, pelo seu que é leve e suave, a obra de Cristo é perfeita, não somente no quesito de salvação, mas a obra é perfeita no quesito de medo, no quesito de estar realmente sem nenhuma ação, eu estou sem forças, eu não sei o que fazer, porque Cristo está à sua disposição, para fazer a troca necessária, pega o fardo dele, dá o seu para ele, e você vai caminhar feliz, em todas as circunstâncias, a obra da cruz é suficiente para nós, a obra de Cristo é suficiente, o que mais que ele está dizendo? Olhando, ou melhor, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, eu não posso parar, eu não posso dar uma de rogado, eu não tenho tempo para timidez, para vergonhas, eu não tenho tempo para covardia, eu tenho que correr a carreira que me está proposta, irmãos, hoje em dia nós sentamos com os irmãos da igreja, e não são poucos, a grande alegria dos irmãos, o que que é? É contar com o peito estufado, meu filho é advogado, minha filha, ela mora lá nos Estados Unidos, vai lá, o diabo te carrega, meu filho faz isso, é tudo assim nos pampas, né? Nossa, a minha família é uma beleza, tudo coisa que não tem valor, e esses pais com fardos gigantes carregando, por que empurraram os seus filhos a carregarem fardos? Eu queria que o meu filho fosse um lixeiro, mas aonde ele botasse a mão, a glória do Senhor tivesse estampada nele, eu queria que a igreja fosse, de pessoas que tivessem o domínio dessa nação, mas com coração que saiba, que eles têm uma carreira proposta, que eles sabem que eles têm um reino a servir, e eles têm um Deus com coração cheio de paixão, para dizer, Ele é Senhor, mediante qualquer circunstância, isto é o que falta para a igreja, porque os nossos louros e a nossa glória está no perfume francês que usamos, está no nosso perfume, está na nossa roupa, está no nosso pensamento, no nosso QI de conhecimento, mas enquanto a palavra diz, corramos e prosseguamos a viver a carreira que nos está proposta, tem um objetivo a igreja de Deus, e o objetivo é servir ao Senhor, e fazer o seu reino conhecido em todas as ações, servir ao Senhor, e fazer a sua glória, perceptível, o que é que diz mais o texto, versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é esse irmãos? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus, irmãos, Ele não fez caso, Ele não deixou ser dominado por peso nenhum, ah, mas isso vai levar a vergonha, quero saber, é a verdade, e a verdade eu não me envergonho, ah, mas não dá, dá sim, porque quando é verdadeiro, ninguém pode ser contra, nós olhamos na televisão, não é só você ver no noticiário, é aquelas escolas de samba, aquele povo lá chorando, passou uma enxurrada, matou mais de mil pessoas na Serra do Rio de Janeiro, e você perguntava lá no centro, nas entrevistas, o pessoal levando comidinha, levando coisa, roupa, você não via lágrimas, pegou fogo num galpão, destruiu mil fantasias, aqueles carnavalescos choravam, desesperados, onde é que está a paixão? Ah, morreu mil, ah, mas é, 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 a nossa fantasia de carnaval morreu, ah, ser humano tem as suas atitudes completamente, absolutamente, absurdas, absurdas, a ponto de ouvir na televisão alguém dizer, foi a maior tragédia da minha vida, gente, desfilar uma hora e meia, para ganhar um troféu e dizer que a melhor escola de samba do Rio de Janeiro, É a vida dele toda Ah, mas essa vida não vale nada mesmo? E nós irmãos, como igreja Qual é a nossa reação diante disso? Nós colocamos os nossos olhos verdadeiramente no autor e consumador da fé O nosso andar verdadeiramente é cheio do que Cristo conquistou na cruz por nós Verdadeiramente o nosso andar é, está consumado Temos alegria verdadeira Sentimentos irmãos, é o que produz na nossa vida a derrota Não podemos andar em cima de sentimentos A fé, ela é acima dos sentimentos A fé é acima da esperança É algo que se faz crendo E aí então, o Senhor Jesus, diz o que? Recebeu alegria, porque estava proposta Para isso suportou, não fazendo caso da ignomínia E está sentado à destra do trono de Deus Versículo 3 Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma Não faça mais Nem desmaios quando por ele és reprovado Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe Que palavra tremenda Vamos lá Para o capítulo 13 Versículo 1 Seja constante o amor fraternal Seja algo que dá ligação Não negligencies a hospitalidade Pois alguns praticando-a Sem o saber acolheram anjos Lembrai-vos dos encarcerados Como se presos com eles Dos que sofrem maus tratos Como se com efeito Vós mesmos em pessoa Fosseis os maltratados Irmão, não é para você se lembrar De quem está lá na cadeia E dizer, tadinho, matou dois Agora está lá sofrendo uma pena Não é nesse sentido Aqui os encarcerados eram os irmãos de fé Que tinham sido presos injustamente Estavam pagando um preço De condenação Por praticarem a lisura do evangelho Por pregarem com alma Aqueles que estão lá Você pode orar para que se convertam Mas que continuem lá para cumprir a sua pena Fica lá, enxaladinho Quando aprender a cantar que nem sabiá Aí pode sair Porque senão nós vamos viver Num mundo totalmente conturbado Porque a nossa fé Ela é o que? Aquilo que nós fizemos para o nosso bem E não é isso que é fé Quatro Digno de honra Entre todos Seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula Porque Deus julgará os impuros E adúlteros Seja a vossa vida Sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Assim, afirmemos confiadamente O Senhor é meu auxílio Não temerei Quem me poderá fazer o homem? Pode se levantar alguém contra você Se você está no Senhor Josafá sabia E buscou o Senhor E o Senhor o socorreu E não só socorreu no momento Mas trouxe um terror E enquanto ele reinou sobre Jerusalém Diz as escrituras Jamais alguém se levantou Porque teve paz Porque o terror do Senhor estava espalhado Gente, alguém que não tinha exército Alguém que tinha um povo medroso Buscou o Senhor E o Senhor fez daquele povo O quê? Um triunfo sobremaneira naquele lugar O que que o Novo Testamento está nos ensinando? O que que algum homem Pode se levantar contra você? O que que os desejos humanos Podem fazer contra você? Você está em Cristo Ele é o seu auxílio Não tema O que o homem pode te fazer? De maneira alguma Diz a palavra Te deixarei Nunca Jamais Te abandonarei Assim Afirmemos Confiadamente Ou seja Com fé O Senhor é o meu auxílio Não temerei Que me poderá fazer o homem? Isto sim É a manifestação Da glória de Deus Sempre Em todo o tempo Produzindo em nós A graça De vermos o Senhor Reagindo na nossa vida Versículo Nove Está falando ali dos guias Mas eu quero do nove em diante Não vos deixeis Envolver por doutrinas Várias e estranhas Por quanto o que vale É estar O coração Confirmado com graça E não com alimentos Pois nunca tiveram proveitos Que com isso Se preocuparam Nesse contexto aqui Estava colocado Como um padrão De santidade A boa alimentação O que se comeu O que não O que é puro O que não é E dentro do conceito Introduzido aqui Pelo autor dos hebreus Diz Espera aí minha filha Não se preocupe com isso Mas sim um coração Que é confirmado com graça Dez Possuímos um altar Do qual não tem direito De comer Os que ministram No tabernáculo Pois aqueles animais Cujo sangue é trazido Para dentro Do santo dos santos Pelo sumo sacerdote Como oblação Pelo pecado Tem o corpo queimado Fora do acampamento Tem o pagamento Da dívida Feito lá fora Do muro Doze Por isso Foi que também Jesus Para santificar o povo O que é que Josafá fez lá Santificou o povo Invocou a presença de Jesus Pelo seu próprio sangue Sofreu fora da porta Foi crucificado Fora dos muros De Jerusalém Treze Saiamos Pois a ele Fora do arraial Levando o seu Vitupério Levando a sua Vergonha O seu ultraje Na verdade Não temos aqui Cidade permanente Aleluia Eu não tenho mesmo Mas buscamos A que há de vir Espero a Jerusalém celestial Quinze Por meio de Jesus Pois Ofereçamos a Deus O sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios Que confessam o seu nome Não negligencieis igualmente A prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se Compras Outras traduções Diz Deus se agrada Deus se alegra Qual é o sacrifício Qual é o sacrifício Que Deus requer De nós hoje Queridos Não negligenciarmos A prática do bem E a mútua cooperação Não podemos Não podemos Negar Esta ação de Deus Você está com medo Pavor Você não sabe o que fazer Está confuso Você tem circunstâncias Difíceis E as vezes Não sabe o que realizar Ou como andar Querido Ponha no teu coração Aquilo que já falo Há muitos anos Tudo o que Cristo fez Para você É perfeito Não precisa mais nada Tudo que ele trouxe Na sua vida Foi uma vez só Estabelecido em perfeição E se algo está errado É porque você ainda Não conseguiu perceber O que é verdadeiramente Este Senhor Em tudo Dominando em nós De uma maneira Poderosa Agindo Na nossa vida O que falta Não é você desenvolver Sua fé O que falta É você crer E caminhar Direcionado No propósito Que o Senhor Nos deu Manifestar Seu reino Anunciar o evangelho A todos E fazer discípulos De todas as nações Ensinando-os A que creiam no Senhor E dirijam Essa vida Na plenitude Da manifestação Do verdadeiro Orientador Que é Cristo Ele é A ação Plena De manifestação Sobre nós Não Não negligencieis Igualmente Igualmente a prática Do bem E a mútua E a mútua cooperação Estabelece Como padrão E então Tiraremos os padrões Do mundo E as glórias Que o mundo nos dá Para termos Verdadeiramente O padrão De Cristo Na nossa vida E aí Um povo Que não tinha Sobremaneira Os despojos Que conquistaram Enquanto você está Fazendo Você ganha Os despojos Igual do mundo Você toma lá E dá cá Mas quando é o Senhor Você precisa No mínimo De três dias Porque aquilo Que Jesus Conquistou Por nós Quando é Crido E o nosso andar É verdadeiramente Direcionado Nessa ação Do Espírito Ah sim As ações Desse Deus Se manifestam Absurdamente Maiores Na nossa vida E é isso que Deus quer Na minha e na sua Manifestar Este Senhor Além Do normal Superior A tudo Que é comum Ser crente Hoje é comum? É É bênção Por certo lado Sim Mas nós Não queremos Nos igualar Aos normais Não estamos Pelejando Com os normais Nós queremos Ser daqueles Que se santificam E chegam Diante do Senhor Com o coração Quebrado E de Senhor Estamos com medo Nossa canela Bate uma na outra Mas uma coisa é certa Se o Senhor Estiver conosco Nós vamos crer Na tua palavra As condições De Deus De reação São extremamente Melhores Maiores Não desejamos Ser maior que ninguém Mas temos a convicção De que quanto mais Baixo estivermos Mais perto Do Senhor Somos realizados E mais do Senhor Temos em nós Então a nossa alegria Será Completa E teremos Extrema alegria Em servir o Senhor Amado Essa palavra Tirou o peso Das suas costas Nessa noite Renovou as suas forças Porque essa palavra Veio Do Espírito Santo Para que você Possa sair daqui Verdadeir Verdadeiramente Consciente De que Jesus Te basta E nada mais Fique em pé Eu quero orar com você Em nome do Senhor Jesus Pai querido A tua palavra A tua palavra é Verdadeira E não podemos Negar Esta ação Do Espírito Que entra Deus No mais profundo Nosso coração E desperta Algo Que nós Estávamos Ó Deus Convalescente Verdadeiramente Ó Deus Entregue Mas nós agora Nos levantamos Ó Pai Levantamos Dos nossos temores Levantamos Dos nossos medos Levantamos Ó Deus Das acusações Dos homens Das afrontas De homens E nos rendemos A Ti Nos humilhamos Ao Senhor E verdadeiramente Confessamos Com os nossos lábios Nós precisamos Muito de Ti E agora Senhor Faz o Teu milagre Dá-nos Ó Pai O Teu fardo Que é suave Ensina-nos Deus O Teu caminhar Porque a Tua palavra Diz Que Tu és manso Aprendam de mim Que sou manso Dá-nos Ó Pai A verdadeira Ação Neste mundo Do céu Porque queremos Sair deste lugar Porque entregamos Todas as nossas Dores Todas as nossas Afrontas Todos os levantes Ao Pai dos homens Contra nós E do inferno Para dizer uma coisa É o Senhor Quem tomou Essa peleja Pela frente Da nossa vida Essa guerra É Tua Senhor É Tua Senhor Nós nos levantaremos Para saber E ver com os olhos Que o Senhor Verdadeiramente Tem nos dado Um conquistar Do reino De Deus Pela obra Maravilhosa Da cruz Pai Umas boas Umas boas varadas Desperta Porque a Tua palavra Diz O Pai Açoita A todo filho A quem Ele quer Bem Obrigado Pelos açoites Da vida Eles servem Apenas Para despertar O nosso amor Por Ti Perdoa-nos Deus A negligência Da nossa fé E a incredulidade Do coração Lança sobre nós Pai A Tua misericórdia E arranca Toda mentira Do inferno E coloca Deus O nosso triunfar Por cima Destas posições Degradantes Que o inferno Tenta trazer Mas o Senhor É maior Ajuda-nos Deus A ver Cristo E não tirar Os olhos Dele Autor E consumador Da fé O nosso Senhor Aquele que Venceu o pecado A morte O juízo Porque conquistou A graça Pela misericórdia Da ação De viver Nesta terra Como um homem Que sabe O que é Padecer Santifica-nos Pela Tua verdade Pois louvamos O Teu nome Por estarmos juntos No Teu santuário Agradecidos Oramos No nome Do Senhor Jesus Salvador E Senhor nosso Amém